O Chevette mesmo só tem um retrovisor, é assim mesmo? Não tem no outro lado? Nesse ano sim. Esses veios assim é só um. É o único que ele ainda tem um. É tipo, se eu tiver que olhar pra cá... Virar pra trás? Ó, dá aquela virada. Olha aqui ó. Não tem cara, olha só. Porta é sequinha, não tem suporte, não tem nada. Sabe pra trás, tu olhava nesse retrovisor central que agora não tem mais? Era lindo. Então galera, estamos aí com o chevetão do Daniel, chevetão de drift. E hoje nós temos uma missão aí pra esse chevette. Colocar dois retrovisores que a gente recebeu do Lucas Auto Parts. Agora só tem que escolher um jeito pra colocar, né? Até porque como vem assim o retrovisor e esse pezinho aqui, a gente não precisa colocar aqui. A gente pode escolher um lugar mais da hora pra tá colocando no carro, né? O contato do Lucas Auto Parts tá todo na descrição aí. Ele trabalha com vários modelos aí de retrovisores e acessórios. Dá um confere lá. E esse aqui é o do... Maverick, né? Isso. Ah, Maverick pra mim, cara. Então agora eu acho que é escolher um lugar pra fixar, cara. A gente sabe ali... Mas aqui ele fica... Ali vai ficar feio, vai ficar estranho. Não, não. Aqui ele fica top, cara. Os retrovisores por aqui assim, ó. Não fica, mas vamos ter que embrinar ele, né? Vários cheverem tem, sim. Só porque esse aqui, do jeito que ele é o ângulo, ele é focado pra dentro, né? Vamos ter que virar ele um pouquinho mais pro nosso lado, né? Isso, pra frente. A minha intenção era botar o retrovisor em cima do paralama. Acho que vai ficar um estilo mais... Mais japonês, um carrinho mais top. Mas olha como é que vai ficar esse cara. Não, a gente vai ter que... E aqui, aqui. Não dá? A gente vai ter que mudar esse pezinho, eu acho. A verdade é o retrovisor. É pra dizer que tem? Sim. Eu não sei se vai ter... Como é que vai ser a visão... Ele não vai conseguir enxergar. Acho que primeiramente, Daniel, tu vai ter que entrar lá dentro e tu tentar enxergar onde tem que ir o retrovisor. No pezinho dele aqui, qualquer coisa, a gente cria outro pé. Agora tu vai ter que olhar por aqui, né? Pois é. Oh yes, aqui ó. Aqui já era. Não, ali não, mulher. Ali eu não enxergo. Mais pra frente. Não. Mais pra trás. Lateral. Superior. Um pouquinho mais pra frente. Pra frente? Ah, é pra trás então? Ah! Não, ali já fica ruim. Eu não enxergo mais. Eu tô fazendo um raio-x receptivo com a tua visão e refletindo ela lá. O X-Man? Vai faltar um barquinho embaixo da retrovisor? Vou, cara. E aí? E aí? Ah! Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí pra tentar segurar aqui. Ah! Oh! Parece que fica uma ideiazinha mais ou menos rapaz. Ah, mas é meio fino, né, cara? Botar só uma chapinha. É, mas vamos ter que deixar ele gordinho, né? Esgrossar ele, fazer um... É, tipo, se for só assim, fica até estranho, porque o retrovisor... Ele é grande, né? É, é algo maior, assim, robusto, e daí um... Um pé de nada? Um pé de merda ali no... Parece uma gaivota daquela com o pau azul cambito. Vamos engrossar ele, vamos dar uma robustosidade no... Robostosidade. Robostosidade. Vendo o provérbio bosta. Essa palavra. Mas a ideia ficou legal, mas ficou... Não, ficou top, cara. Quer ver aqui? Ué, não, até que... Um acabamento, assim... Vai, tá certo, é? Tem que dar? Será que precisar de uma ajuda ali? Se o pai querer, eu aceito. É. O pai gosta mais de fazer essas coisinhas pequenininhas aqui. Eu até faço, mas não tenho aquela paciência toda pra fazer. Vamos se ajudando aí um outro, acho que vamos conseguir fazer um... Um pézinho bem... Bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que acha? Será que vai dar certo? Acho que vai. Vai ficar legal, ele vai ficar um... Tipo um naviozinho, um barquinho. Vai ficar um pouquinho mais robusto. Então, acho que o nosso primeiro passo agora é dar um ponto de solda, né, pai? E ver como é que vai ficar. É, soldar ele só os pontinhos. E depois ajustar. Vai ter nada. Não tem nada de ajustar ele e fazer a base. Vai ter nada. E aí? Tchau, tchau. 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 Pô, dá pra, se quiser, cortar aqui... Botar lá no meio do galvo? Deixar uma plaquetinha ali, escrever, sei lá. Tchau, tchau. GT. Orange Shark. Vou botar um adesivo aqui, já era, cara. Vou botar a nossa. E aí, olha só. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Quase nada Ficou top, cara Ficou legal Porém, a visão é mínima Quase nada Um grandão aqui, um de caminhão Em vez de colocar em pé, botar ele deitado O negócio, na verdade, agora É nós colocar depois ele pra rua E realmente ver a situação com o carro O que que enxerga de um carro Passando aqui pra parte traseira dele Que mancha que vê aqui assim Querendo ou não, aqui atrás Aqui só tem uma parede, é branco e cinza Então não distingue muito o objeto O que tem atrás E o principal, ele é pra pista Então na pista tu vai ver a pessoa aqui Na tua porta Não lá pra trás Então não faz mal Então rapaziada, se curtiu o vídeo do Chevette Já deixa aquele like, se inscreve no canal Aproveita também e ativa o sininho Que pra quando entrar os vídeos Desses projetos e dos outros Já ficarem ligados, hein Falou, valeu Tamo junto Tchau Tchau Tchau